Oi! Hoje eu vou mostrar como eu fiz essa manipulação no Photoshop. Tem muita técnica legal, fica por aí. Vamos lá? Beleza, para essa manipulação eu vou fazer como eu tenho feito nos outros episódios com coisas mais complexas que envolvem o Photoshop. Eu vou mostrar a sessão inteira e vou explicando camada por camada, mostrando a técnica quando necessário. Então vamos começar. Eu tenho aqui a foto do meu próprio violão. Eu bati uma foto em macro mesmo, pegando só as cordas do violão e desfocando todo o fundo. E tenho uma outra imagem, certo? Eu sentado, olhando para cima da minha câmera com os braços para trás, ok? E basicamente isso aí. Então eu peguei essa outra imagem, fiz um recorte completamente tosco. Ctrl-C, Ctrl-V e colei ela aqui. O próximo passo foi criar uma máscara para isolar a minha pessoa desse fundo aqui e principalmente fazer com que as cordas passem por cima. Então depois da máscara ela ficou assim. Como isso é um pouquinho complicado, eu tenho agora uma outra sessão só para mostrar na prática como é que eu fiz, já que isso envolve alguma complexidade. Não muito, mas pode ficar um pouquinho complicado. Primeiro eu fiz uma seleção simples, eu pude vir aqui com a ferramenta de seleção rápida e sem muita preocupação, principalmente com o cabelo, porque o fundo é muito escuro. Então eu não tive tanta preocupação. Eu quis apenas me retirar do fundo. Então eu fiz uma seleção mais simples, com o alto e apertado. Eu desfiz a seleção de onde eu não queria que participasse. Uma vez feita a seleção, eu fui aqui em selecionar e mascarar ou select and mask. Apliquei alguma suavidade na seleção, alguma difusão também nessa seleção. E com essa ferramenta aqui, eu passei no cabelo, só para o cabelo ficar um pouco menos brusca. Essa seleção do cabelo. Cliquei em descontaminar cores para o cabelo, para essa partezinha sumir. E basicamente, quis uma saída para nova camada com máscara de seleção. Apertei ok. E eu já estava com essa camada aqui, com a minha pessoa toda selecionada. Depois eu fui para os ajustes finos dessa seleção. Em um episódio rápido, a gente não consegue ser tão minucioso, mas basicamente eu peguei o pincel, ou B, com a tecla de atalho B, e fui tentando deixar essas partes onde a seleção não está tão legal, fui tentando deixar mais legal, pintando de preto nesse caso, para a gente conseguir uma seleção mais legal. E eu quis desfocar um pouquinho essa parte aqui do meu corpo. Vocês podem notar no original que ele tem essas bordas mais desfocadas. E o que eu fiz, se não me engano, porque faz muito tempo, mas eu peguei uma ferramenta laço, fiz uma seleção aqui. Cliquei nessa função aqui de você adicionar uma nova seleção. Cliquei na imagem e não na máscara. E apliquei um desfoque gaussiano, só para dar uma desfocada nessas arestas. Nada de mais. Cinco pixels. Mais ou menos por aí. Para cuidar dessas pontas da camisa, que eu achei muito pontiagudo, eu basicamente cliquei na minha máscara, brush para o pincel, uma dureza 0%, e fui levemente desenhando aqui a máscara. O próximo passo foi o que deu mais trabalho. Eu precisava que as cordas passassem por cima de mim, como você pode olhar na imagem final. Então, eu fui com a ferramenta caneta, que é a ferramenta mais precisa para você fazer uma seleção, e corda por corda fui tentando fazer uma seleção, por exemplo, nessa corda aqui. Cliquei, cliquei do outro lado e fiz essa seleção. Cliquei em criar seleção. Um raio de difusão pequenininho, só para não ficar tão risco, e do 0.2 pixels. E agora eu estava com a seleção dessa corda. E em cima da máscara, eu pintei isso de preto, porque aí eu ia passar por cima o fundo em relação à máscara com a minha imagem. Se eu tenho uma seleção, nesse caso a corda frente é preta, então basta apertar Out Backspace, e nesse caso, eu já tinha agora a corda passando por cima de mim. E aí eu fiz esse mesmo procedimento com todas as demais cordas, tirando essa última corda aqui, que não precisava passar por isso. Então, mais um, dois, três, quatro vezes eu fiz isso para a gente ter esse efeito aqui de todas as cordas passando por cima de mim. Então, uma vez que eu consegui isso, está aqui a máscara final, com as seis cordas. Uma vez que eu consegui isso, eu fui agora para as outras mãos. Eu bati outras fotos. Essa aqui é a foto da minha mão direita, no caso. Foi um outro momento, uma outra imagem, onde eu recortei de forma bem tosca. Ctrl-C e Ctrl-V aqui. Depois, fiz uma seleção exatamente como eu fiz com o meu rosto. E aí, a gente tem esse resultado final aqui. A máscara é essa. Uma seleção da minha mão, uma seleção das duas cordas que eu precisava que passasse por cima de mim. Essas duas aqui. E um pouquinho dessa corda aqui, já que ela está entrando na minha mão. Então, o procedimento é o mesmo. Não vou me alongar para o vídeo não ficar gigantesco. Tá bom? Eu fiz a mesma coisa agora com a outra mão. A minha mão esquerda. E a mesma coisa. Olha, eu fiz uma máscara para fazer essa seleção. A máscara está aqui. Com a seleção um pouquinho dessa corda e um pouco dessa outra corda. E a gente tem essa corda passando por cima e essa corda chegando até aqui, onde minha mão está supostamente segurando ela. Então, isso foi o que deu mais trabalho. Não porque tecnicamente é difícil, mas até para eu chegar nesse conceito e imaginar que seria assim que fizesse. Inclusive, estava começando no Photoshop. Então, foi aí que eu perdi maior tempo para fazer essa edição. E aí, basicamente, agora eu só precisava das sombras. Como essas cordas estão aqui em cima de mim e tem uma luz na minha cara, uma sombra podia ser legal aí em cima do meu rosto. Com todas as sombras, olha como fica. Sem sombra e depois da sombra, achei que dá um toquezinho a mais. E aí, eu vou mostrar como eu fiz. Primeiro, eu fiz uma sombra aqui. Eu acho que minha mão toda está escura e eu achei que eu precisava fazer essa sombrinha aqui. Nada demais. Simplesmente uma camada em branco. Pincel, brush, cor preta. Está aqui a cor preta. Uma opacidade baixinha, coisa de 20%. E sem muita cerimônia, eu fui dando uma leve pincelada, uma leve pintada para dar uma escurecida. Aqui. Então, nenhuma técnica avançada. Até porque eu estava começando. Mas foi aí que eu fiz uma sombra muito similar que eu acabei de fazer. Vou apagar essa camada 2 porque a sombra oficial já está aqui. Agora vamos para a sombra nas cordas. E eu achei um macete muito interessante que é mexer com opacidade e preenchimento de formas diferentes. Veja bem. Eu iniciei na corda lá. Certa corda lá é essa corda aqui. E olha o que está acontecendo. Está rolando aqui essa sombra na corda lá. Só que a corda lá está com opacidade de 70% e preenchimento em 0%. Porque se eu colocar o preenchimento em 100%, olha o que acontece. A corda tem uma sombra em cima dela. Por que eu fiz isso? Vamos lá. Vamos começar do zero. Eu vou agora para a camada explicação para ficar mais fácil. Eu vou criar uma camada transparente. Beleza. E eu quis fazer essa sombra na corda lá. Antes disso, vou com a caneta só para isolar essa corda lá para mim. Fazer uma seleção. Pintar essa seleção de preto. Apertando o Alt e Backspace. E agora eu já estou com a corda lá aqui para poder fazer a sombra. Fui para a minha camada transparente e fiz uma seleção da corda. Ok. Então vou fazer mais uma vez o que eu acabei de fazer. Uma seleção dessa corda aqui. Seleção. Está selecionado. Pintei isso aqui de preto. Eu pintei a minha corda de preto. Então para isso, já que eu estou com a seleção feita e a corda da frente é preta, basta apertar Alt e Backspace. E minha corda agora está preta. Não interessa se está bom ou mal selecionado. Se tem cordinha passando aqui. Isso não vem ao caso. Depois eu fui no estilo de camada clicando duas vezes à direita do nome. Criei uma sombra projetada. Ok. Eu tenho aqui a sombra projetada. E quando você pega na sombra, você clica e arrasta, você consegue mover ela de lugar. Certo? E note que os comandos vão se movendo sozinhos. E aí eu coloquei ela onde eu achava que ia ficar. Mais ou menos por aqui. Acho que está de bom tamanho. E eu ainda tinha que lidar com essa parte preta horrorosa aqui na minha corda. É aí que entra o preenchimento. Porque o preenchimento, quando a gente muda o preenchimento, o estilo permanece. O estilo só muda quando a gente muda a opacidade. Então, eu apertei em OK. E no preenchimento dessa camada, eu coloquei em 0%. E aí sumiu completamente a parte preta. E eu só tenho a sombra da corda. Bacana. E aí eu só precisei criar uma máscara. Beleza. Pincel ou B Brush. E pintar de preto. Não na sombra, mas em cima da camada onde teria o preto que eu estou ocultando. Ok. Depois que eu fiz isso, eu não quis ter mais trabalho para fazer a mesma coisa com as outras cordas. Então, o que é que eu fiz? Fiz uma cópia dessa camada. Apertei CTRL J. Cliquei com o direito e cliquei em Rasterizar Estilo de Camada. E agora, a sombra agora fazia parte dessa imagem. Não era mais um estilo de camada. Então, eu poderia, com a ferramenta mover, colocar essa sombra onde eu bem entendesse. Em cima daqui, por exemplo. E aí ficava mais fácil de trabalhar. Peguei essa sombra, apertei CTRL T para deixar ela menos grossinha. Criei uma máscara e pintei de preto onde eu não queria essa sombra. E na máscara, eu também pintei de preto onde eu queria menos sombra. Só que agora, com a opacidade baixinha, opacidade tipo 30% aqui na orelha, eu queria a sombra um pouquinho mais leve. E repeti esse procedimento para as outras cordas para eu ter essa sombra. E depois eu mexi na opacidade. Eu estou achando a opacidade muito alta. Então, deixei a sombra um pouquinho menos forte nas duas camadas aqui. E foi assim que eu repeti esse procedimento até chegar nesse resultado aqui. Em todas as sombras. Deixei sombras mais clarinhas passando, não muito presentes. E no final, eu estava achando ainda que certas sombras poderiam quase não ser mostradas. Como essas daqui e essa daqui. eu criei essa máscara. Sem a máscara, a sombra ainda está passando com um pouco mais de força. E aí, eu pintei de preto onde eu não quisesse tanta força assim. Então, agora, aqui está bem mais clarinho. Dando uma olhada nessa máscara, apertando Alt, eu pintei um pouco de preto onde eu não queria tanta sombra assim. Então, foi nessas regiões mais distantes. E foi assim que eu fiz essa manipulação aqui no Photoshop onde eu me inseri dentro de um violão. se você gostou desse vídeo, curte e compartilha que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos. Tchau!